E aí galera, como eu tinha prometido pra vocês, né, que quando eu tirasse o Manny e a Iris da caixa eu vou gravar um review deles fora da caixa pra mostrar pra vocês porque da outra vez eu fiz um review em box mas eu resolvi, daí eu tirei eles da caixa e vou gravar um review pra vocês hoje vou começar então pela Iris a Iris é muito linda a Iris eu acho ela muito linda vamos começar primeiro com os acessórios dela ela vem com uma bolsa em formato de olho aqui em cima tem uma alça com tachinhos, é um olho verde dos dois lados, essa bolsa abre vou mostrar pra vocês muito linda, essa bolsa é um tom de magenta, né, um rosa mais forte ela vem também, eu vou tirar aqui com uma pastinha verde que também abre, mas eu não vou abrir ela pra vocês que é igual a das Skulls Out mesmo mas a cadela é verde, tem vários olhos, né muito linda vamos usar a doll agora em si o cabelo dela, ele vem com duas tranças é uma trança enrolada de duas mechas tá vendo, o cabelo dela ele tem dois tons de verde, um verde musgo e um verde mais limão muito bonita essa trança eu nem mexi no cabelo dela porque com medo de esmanchar essa trança eu não consegui fazer de novo ela tem a franjinha, né, normal dela ela não tem sobrancelha deixa eu mostrar aqui pra vocês ela não tem sobrancelha ela tem um olho só, né, como porque ela é filha do Ciclop opa, quase que ela cai vou dar um foco aqui pra vocês ela tem uma maquiagem em volta do olho que é um tom de rosa o olho dela é verde o batomzinho dela também é verde ela tem sardinhas verdes no rosto ela tem um narizinho um pouquinho grande eu acho o nariz dela bem grande de comprar com as outras bonecas o brinco dela é rosa e de alfinete igual o da Draculaura básica ela vem com esse bolerinho aqui em cima que ele tem uns designs meio desenroladinho uma golinha de couro toda cortada simulando couro, né ela vem com essa mini veste esse vestidinho de manga comprida num tom de magenta também um tom mais, um rosa mais pro vinho ele tá até preso aqui na calça dela ainda porque eu nunca tirei a roupa dela na cintura aqui ele tem como se fosse um cinto preto e ele é bem frisadinho aqui na cintura ela vem com quatro pulseiras uma preta, uma branca uma preta, uma branca uma preta e uma branca são quatro pulseiras ela tem essa legging que é um tom bem brilhante eu achei muito bonita essa legging na verdade a íris em si ela é muito bonita e o sapatinho dela é igual o da Scara da Scara We Are Monster High mas só que o dela é um magenta também com olhos igual da bolsa dela vários olhos no sentido de estampa, né no caso muito bonitinha vamos agora ao Manny o Manny como vocês podem ver ele é muito maior que a íris ele é um boneco muito grande o meu não veio com a jaqueta porque eu comprei pelo Ebay não foi taxado mas não veio com a jaqueta então eu queria muito a jaqueta mas estão vendendo por um preço muito caro e eu acho que não compensa pagar o preço que estão vendendo mas vamos ao boneco o Manny ele tem um um rostinho esculpido diferente de todos os meninos em formato de boi mesmo com as orelhinhas aqui do lado o chifre o cabelo dele é loiro esculpido também no boneco os olhos dele são azuis ele tem aqui esse brinco no nariz esse brinco de touro a camiseta dele é vermelha com o desenho de um labirinto aqui ele tem o tronco os ombros bem grandes e a cintura mais fina ele é bem com o ombro bem largo ele vem com a bolsa a bolsa é uma bolsa de plástico de uma alça só a outra alça fica como se tivesse dobrada ali também tem o símbolo de labirinto na bolsa a bolsa inteira de estampada de labirinto ele vem com uma bola de basquete estilo aqui de uma bola de casca de bola estilo aqui vem com o juice do fashion pack o mosquito monster high aqui ele também vem com uma pastinha a pastinha dele tem estampa de labirinto não vou tirar aqui da mão dele porque tá presa mas é igualzinho parecida com a daí ele só muda a estampa e é vermelha ele tem uma calça jeans muito bonita e essas botinas que eu acho muito legal gostei muito desse sapato dele na sola tem estampa de labirinto também muito achei um menu eu achei um dos bonecos mais bonitos de monster high porque ele é bem diferentão ele não é não tem nada opa tá caindo aqui a bolsa dele só arrumar aqui pronto já arrumei aqui a bolsa dele eu acho ele como eu tava falando eu acho ele muito bonito porque ele tem um boneco bem diferentão muito maior que os outros tanto que ele nem cabe na parte de baixo da minha prateleira na estante que eu montei ele não cabe nem no meu guarda roupa ele é muito muito grande aqui os dois eu peguei um juice básico pra fazer uma comparação de altura tá vendo ele é bem mais alto que o juice básico o juice no caso os meninos batem no ombro do Manny o Manny é muito mais alto muito mais troncudo as pernas são de um tamanho semelhante não iguais mas o corpo o tronco do Manny é muito grande os braços dele olha a diferença do braço dele pro do juice os braços dele são muito grandes mas é um boneco que eu gostei bastante e quem tem condições de comprar ou de ter esses dois na coleção eu recomendo porque eu gosto bastante então esse foi o review do Manny e da Iris fora da caixa como eu já tinha feito eles dentro da caixa agora eu resolvi fazer fora pra vocês curtam comentem compartilhem o vídeo tchau e até o próximo review e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau